Imaginem só, tô eu ali, andando na rua, e eu vejo uma vitrine bonita. Hum, bonita? Gostei dessa blusa aqui, vou entrar na loja. Quando eu entro na loja, o que que acontece? O vendedor, ele vem falar comigo, né? Aí, beleza, ele falou comigo, e eu falei, ah, eu gostei muito daquela blusa, ah, então eu tenho essas opções, olha como o tecido dela é gostoso, o caimento dela é lindo, toca nela, vê as cores, olha como ela combina, olha como ela tem opções. Vamos provar? E a mesma coisa pode acontecer, claro que de forma adaptada, pro online. Tu tem lá a imagem, a vitrine online, chamou a atenção, opa, gostei. Aí, o que que eu faço? Em vez de o vendedor vir falar comigo, eu tenho um texto, eu tenho uma legenda ali que fala todos os detalhes, mostra como aquele produto é bacana, como ele pode ser usado em diferentes ocasiões, enfim, falar sobre o produto e demonstrar todas as coisas boas que ele tem pra trazer pra ti. E aí